Nós já sabemos que a Chelsea, uma das personagens principais de Rubi Marinho, monstro adolescente, manipulou Rubi só para pegar o tridente e se vingar das craqueis. Porém, no fim das contas, a Chelsea, que na verdade era a rainha Nerissa, não só perdeu a batalha contra Rubi, sua mãe e sua avó, como foi encarcerada pelo Capitão Gordon. Mas... Será mesmo que esse é o fim da nossa pequena sereia da Dreamworks? Provavelmente. É. Visto que o filme foi bem mal nas bilheterias. Mas relaxa. Nesse vídeo, vamos listar 5 motivos para amar a Chelsea e acreditar numa possível redenção. Com o decorrer do vídeo, se for gostando, vai deixando o like, comentários colocando a opinião de vocês e mais motivos para amar nossa sereinha do mal, além de se inscrever se não for inscrito. Mas antes, solta a vinheta aí. A Chelsea é muito simpática. Pelo bem ou pelo mal, Chelsea demonstrou ser muito simpática, apesar de ser exibida e vaidosa, o que tecnicamente não é um ponto ruim. Note que ela dispensou o seu fã-clube só para ouvir Ruby, que estava com uma crise de identidade. Ela é bem articulada e suas palavras certamente fariam com que qualquer pessoa se sentisse bem à vontade. Mesmo que caia em crinóis, isso é meio que uma manipulação. Mas enfim, estou tentando defender a Chelsea aqui, ok? A Chelsea demonstrou empatia. Ainda falando desta mesma cena, enquanto Ruby declarava que preferia ser uma garota, ser uma kraken, a sereia demonstrou legítima dó da adolescente e logo fez questão de animá-la. Talvez aqui tivemos o único registro verdadeiro de empatia da sereia pela kraken adolescente. A Chelsea poderia ser uma grande amiga. Por terem algo em comum, que é o fato de serem criaturas marinhas, Chelsea e Ruby certamente seriam melhores amigas para qualquer ocasião. Em momentos de felicidade, passeando pelo oceano, explorando lugares nunca vistos antes por elas e até mesmo fazendo coisas de adolescentes humanas. Além de serem amparo emocional em momentos mais sérios, onde certamente uma consolaria a outra, dando conselhos e ouvindo desabafos recíprocos. Por ter perdido tudo na guerra entre sereias e krakens, Chelsea poderia recomeçar sua vida na ilha. Provavelmente teria uma rejeição, desconfiança e existência, devido todo o estrago que quase ocasionou no primeiro filme. Mas desde que a sereia demonstrasse que estava realmente a fim de se retratar, possivelmente a população logo a aceitaria. Chelsea tem muitos fãs e popularidade. Há incontáveis fã-artes da personagem na internet, seja em redes sociais, comunidades e grupos, demonstrando o quanto Chelsea ficou popular, mesmo sendo a vilã do filme. Olhando isso, Adreno Orkis, que não é boba nem nada, certamente irá explorar a imagem da personagem, seja em animações, séries, marketing, produtos licenciados, entre outros, e inclusive possíveis continuações. Diante de tudo isso, acredito sim que se a franquia Rubi Marinho, Monstro Adolescente, for virar uma série ou ter uma continuação nos cinemas, haverá sim uma construção da personagem para que ela tenha uma redenção e assim se tornar aliada de Rubi. E vai por mim. Se por um lado Rubi Marinho, Monstro Adolescente, não foi bem nas bilheterias, por outro lado, a franquia tem grande potencial para eventuais continuações. O diretor do filme, Kirk Demichael, afirmou que teve que cortar outras sereias para dar mais tempo de tela ao principal vilão do filme, e que alguns tópicos foram deixados pendentes para serem explorados no futuro. Kirk ainda afirma que um futuro desafio de Rubi seria lutar contra um Leviatã, uma criatura marítima semelhante a uma baleia, que cuspia fogo para ferver os mares e matar toda a vida marinha para satisfazer seu apetite. Seria de arrepiar ver Rubi, sua mãe, sua avó e Chelsea unidas contra essa criatura gigantesca, hein? Mas e você, concorda ou discorda? Há algum ponto favorável à possível redenção da Chelsea? Ou tem algum motivo para que ela se mantenha como vilã? Deixe nos comentários. Redes sociais no comentário fixado e nos vemos no próximo vídeo. Até!